Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Andreucci, eu sou o procurador de justiça do Ministério Público de São Paulo, onde eu já atuo há mais de 28 anos na área criminal. Eu sou professor universitário, sou autor de obras, também pela editora Saraiva, eu sou mestre, doutor e pós-doutor em Direito. E tenho hoje a satisfação de estar aqui com vocês para que a gente possa iniciar então o nosso trabalho sobre processo penal. Nós vamos iniciar falando de noções gerais do processo penal. Noções do processo penal como um todo, pessoal, passando pelos princípios mais importantes do processo penal, justamente para que a gente possa então ter essa visão global do que é o processo penal. Vamos falar um pouquinho também de aplicação da lei penal no tempo, no espaço, que também são assuntos muito importantes, não é verdade? Nós vamos iniciar, pessoal, com o princípio da ampla defesa que você vê aí na tela. O princípio da ampla defesa, nós temos também o princípio do contraditório e depois nós vamos ver já já que esse princípio da ampla defesa, juntamente com o princípio do contraditório, eles formam o chamado princípio do devido processo legal, que alguns chamam de devido processo penal. Então o que significa a ampla defesa? A gente tem que ter em mente o seguinte, o processo é um meio para que a gente efetive as disposições do direito penal, não é verdade? Então, como eu sempre costumo dizer, não existe direito penal sem processo penal e também não existe direito civil sem processo civil. A gente estuda, obviamente, na faculdade, nos livros, a matéria é compartimentada, não é verdade? Mas sempre que nós vamos enfrentar uma prova, um exame, a gente precisa ter essa visão global, essa visão conjunta.